Chefe Jag na área com sua obra-prima. É te romper os peixos. E vou provar pra todo mundo que sou o melhor cozinheiro aventureiro que já existiu. Majestade. Eu odeio azeite! Ah, não. Não vai ser assim mesmo. Vou participar da convergência de sabores. E aí, vai ser meu assistente? É tudo o que eu sempre quis. As Ilhas Culinárias. É lá que está a aventura. Provaremos nossa doce vingança contra o grande chefe, o Jag. Ei, não se preocupa que a prova tá no papo. A prova desandói, minha gente! Parece que o jogo virou, não é mesmo? Trinta segundos para o fim da prova. Cinco. Tudo o que você precisa, meu filho. Quatro. Tá em tempo. Três. Dois. Um. Pelo menos, não estamos em último, né? Nós estamos em último. Vamos lá. Tja. Dois. 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 Obrigado.